Música Operamos 24 horas por dia, em regime de turno Cerca de mil mineradoras atuando no Pará, nós conhecemos no máximo 50 Música Cerca de mil mineradoras atuando no Pará, nós conhecemos no máximo 50 41 bilhões de dólares até 2016, 24 bilhões de dólares só na extração de minérios Música O mundo precisa ver, o Brasil precisa nos ajudar, enquanto a empresa Hidro leva a nossa riqueza e deixa apenas o câncer para nos matar Música Música